No filme A Guerra dos Mundos, o ator Tom Cruise é um personagem que vive em uma invasão alienígena. Num dado momento do filme, do subterrâneo de uma cidade, surge um ser, uma espécie de polvo com cabeça mais parecendo um capacete de ciclista, meio biológico, meio máquina, com três enormes e flexíveis pernos que, de repente, usando um raio de luz mortal, atinge a multidão que foge em pânico. O calor e a intensidade de luz dos raios causam incêndios, além de explodir e vaporizar os frágeis corpos dos humanos que atingem. Será que esse raio poderia existir de fato? Bom, de certa forma, a resposta é que ele já existe. Nós o conhecemos como raio laser. Mas, afinal, o que é o raio laser? O físico Albert Einstein começou toda essa história quando, em 1917, em uma pesquisa intitulada sobre a teoria quântica da radiação, sugeriu e deu bases para produzir um raio de luz intenso e concentrado. Ele demonstrou que raios de luz, chamados fótons, poderiam ser colimados, ou seja, emitidos de forma a se deslocarem paralelamente, aumentando enormemente a conservação de sua energia. Nessa mesma época, surgiu também Nikola Tesla, um dos mais icônicos e misteriosos cientistas que já existiram. Porém, ele não era aceito pela comunidade científica, chegando a ser considerado até um charlatão e um figarista, em função das ideias que tinha. Mas, durante a Primeira Guerra Mundial, afirmou que havia criado uma arma usando um feixe de partículas, um raio que poderia derrubar aeronaves e atingir navios. Mas jamais construiu uma máquina capaz de emitir tal raio. Tesla dizia que suas descobertas eram feitas a partir de informações de extraterrestres. Morreu, misteriosamente, pobre e esquecido em Nova York, em 1943. Apenas em 1960 é que veio a ser fabricada a primeira máquina capaz de emitir um raio laser e que é usada até hoje, seja em corte de aço nas indústrias, nas delicadas cirurgias, ou para medir distâncias entre astros como a Terra e a Lua. Mas o que é o laser? Bem, de forma resumida e simplificada, observamos que uma lâmpada comum emite raios de luz que se afastam uns dos outros e, logo, sua ação fica cada vez mais fraca, ou seja, que alcance muito limitado. Mesmo com a colocação de espelhos côncavos, como acontece no farol dos carros, o distanciamento entre os raios continua acontecendo. No raio laser, os fótons são induzidos a permanecer em paralelos, fazendo com que a intensidade luminosa se mantenha para longas distâncias. A palavra laser vem das iniciais de Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation, ou amplificação de luz por emissão estimulada de radiação. O raio laser é aquilo que mais se aproxima do raio da morte evidenciado no filme Guerra dos Mundos. Porém, está muito distante disso. Trata-se, sem dúvida, de um raio poderoso, capaz de cortar aço a curtas distâncias, e nas medidas de distância, já que é capaz de ir da Terra à Lua, refletir em um espelho e voltar quase sem ter seu foco aumentado. De qualquer forma, deve ser manipulado com muito cuidado, pois é extremamente prejudicial e, se atingir o olho humano, pode causar graves lesões, até mesmo a cegueira, dependendo da distância e de sua potência. Hoje, no comércio, encontramos diversos tipos de laser, que, na maioria das vezes, são usados de forma leviana, em brincadeiras de mau gosto e até tentando acertar foco nos aviões, causando ofuscamento temporário nos pilotos, o que pode acarretar em seríssimos acidentes. E na forma de brinquedo, é absolutamente reprovável. Nas aulas de física, são usados alguns tipos, desde os mais simples até os mais potentes, mas todos representam o mesmo perigo. Observe que este tipo, pela sua periculosidade, apresenta até uma chave para o seu acionamento, impedindo que seja usado indevidamente. Apontá-lo para aeronaves é crime, e o infrator pode ser condenado a penas que variam de dois a cinco anos de prisão, mesmo por pouco tempo incidindo na retina do olho, pode causar ofuscamento temporário, manchas incuráveis ou até cegueira. Não use o seu laser como brinquedo.